Não há luz A luta de gregos e troianos Por Helena, a mulher de Menelau Conta a história que um cavalo de pau Terminava numa guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Vem seu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face Dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Fergulino Ferreira, o lambião Bandoeiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A murrata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem Gemer sem Gemer sem Gemer sem sentido Gero nova, bonita e carinhosa E carinhosa E carinhosa E carinhosa E carinhosa Ai-me gemer sem estimul E carinhosa E carinhosa Gero Stock